...alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não me posso soar. Minha vista desmaia por causa da atenção, Senhor. Tenho clamado a Ti todo o dia. Ok, campers. Rise and shine. E não esqueça de seus braços porque é frio out there. É frio out there todos os dias. É frio out there... E não esqueça de seus braços. Se inscreva no canal. 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 E aí